Fala galera do Portal Famosa, a gente tá aqui com a Melin, e gente, vocês estão na pista há bastante tempo e já acendeu pro palco Sunset do Rock in Rio, como é essa sensação tá aqui fechando o Rock in Rio, né? A gente tá muito feliz, eu acho que todo artista sonha em participar desse festival, do Brasil eu acredito que seja o maior, um dos maiores pelo menos, e a gente sempre sonhou com isso acho que a gente vai fazer um show bonito e a galera vai gostar Tava conversando com a Gabi e falei, cara, se bem que a gente podia fazer o Rock in Rio esse ano ia ser tão incrível, e saber que a gente recebeu um convite do palco Sunset, que é um palco super clássico, eu diria até, pelo meu gosto pessoal, o melhor palco do festival, é incrível Tantos artistas passaram por aqui, Jessie J, Seal, Magic, tantas bandas, artistas nacionais também, da MPB, super renomados, então a gente se empenhou bastante pra fazer o melhor show Legal, bom, e o que a gente pode esperar assim das novidades da próxima era de Melin? Acho que uma coisa que não pode faltar é positividade, energia boa, todas as nossas músicas tem essa marca, né? E a gente vai estar sempre se reinventando, sempre trazendo batidas que a gente não trouxe nas outras canções E fim de ano a gente vem com um feat novo, que a gente não pode faltar ainda Uma dica, uma dica, uma dica Se der, se der dica vai entregar muito, cara Eu posso dar uma dica, eu posso dar uma dica É um artista muito conhecido É uma artista muito conhecida É uma artista muito conhecida Então não dá pra saber se é homem e se é mulher E ano que vem, disco novo, acredito eu, DVD A gente gosta de produzir coisa, vai vir muita coisa nova, gente, só começo Falando em colaborações, se vocês fossem produtores do Rock'n'Heat e tivesse carta branca pra trazer qualquer headline Quem seria? Ah, eu ia trazer de volta a Justin Stone É, bom, eu ia trazer, sem sombra de dúvida, o Ed Sheeran Cara, eu curti muito o show do Shawn Mendes Sabe quem que eu acho também que ia ser lindo aqui? Djavan Imagina Djavan Não, mas eu pensei que era internacional Não, brasileiro, o que é isso, cara? Primeira opção Djavan, depois de fazer esse vídeo, falou Nat Woods, Djavan O Nat nunca veio pra cá É, o Nat nunca fez Acho que o Nat Woods, Djavan O Nat Woods Tudo puxar o couro falido Joss, tá todo mundo, gente, de trás shows, a gente quer assistir em trás E assim, qual o show do Rock'n'Heat desde 1985 mais marcou vocês, que vocês assistiram assim? Caraca, cara, eu nasci em 94, também não pode vir muito atrás assim Não tem problema Dois shows pra mim que marcaram muito, um foi do Queen Eu assisti o do Queen com o Adam Lambert, né, não foi com o Fred Merck, mas tudo bem Mas me marcou do mesmo jeito E o show do Coldplay também, cara, eles são surreais assim O que eles fazem é muito bonito de ver E eu passei a ser fã do Coldplay depois que eles vieram pro Rock'n'Heat Então eu não consegui assistir ao View Mas eu gostei muito do Red Hot, cara A vibe é uma parada ensurdecedora, assim Quando a gente começa a tocar os riffs, o baixista, que a galera começa, pô, o Flick começa, que a galera vai junto, é surreal Eu gostei muito de ver a primeira vez que a Jessie J esteve aqui, que foi no Palco Mundo Eu sou muito fã dela, né, mas na época ela não era tão conhecida igual ela é agora E eu fiquei muito feliz de ela estar aqui no festival Ela não precisa de muita estrutura, né, um balé, enfim, um monte de coisa Ela mesma, sozinha, ela já faz um puta show, ela já preenche o palco, ela é muito onipresente, assim, a figura dela E ela canta muito, então marcou pra mim Galera, essa foi a nossa entrevista com o pessoal do Melinho, valeu! Beijo pra todo mundo!